Olá, gente, você que assiste este canal, essa é a Igreja da Sagrada Família Jesus Maria José, na cidade de Bom Conselho, no agréstito pernambucano, uma das mais belas igrejas católicas e apostólica romana. As suas belíssimas imagens sacras. Igreja Sagrada Família Jesus Maria José, fundada em 1884. Igreja Sagrada Família Jesus Maria José, fundada em 1884. Legenda Adriana Zanotto